Oi gente, você é daquelas pessoas que quando vai na padaria fica bem de olho no sonho? Porque olha, se você é, agora você vai poder fazer em casa e ele fica igualzinho gente é uma coisa assim que é de encantar gente, porque ele é macio, super saboroso, uma delícia e olha, é aquela receita que a gente tem todos os ingredientes em casa e ela é muito fácil pra gente fazer e quando ela fica pronta você pode rechear de creme, de doce de leite do que você quiser e eu tenho certeza que vai fazer um super sucessão aí na sua casa porque essa receita é tudo de bom, vamos aprender? Pra fazer a massa do sonho aqui nessa vasilha eu vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo é a mesma que a gente compra pra fazer bolo e aí eu comprei fermento, um pacotinho desses, olha então aqui eu tenho 10 gramas, que é o que vem aqui dentro, é o fermento seco biológico só que eu não vou usar o pacote todo, eu vou usar somente 7 gramas e meio vai sobrar um pouquinho, então a gente vem aqui e divide, olha divide em quatro, né, assim e eu vou usar três partes e uma parte eu não vou usar essa quantidade que eu vou colocar na receita e se você não quiser usar o fermento assim seco, né, que eu vou colocar aqui direto na farinha e vou misturar aí se você quiser usar o biológico fresco, aí você vai usar três vezes a quantidade ou no máximo 23 gramas aí a gente vai acrescentar aqui no meio, olha, da farinha, né, duas colheres de sopa de açúcar refinado aqui eu tô usando colheres de sopa rasa três colheres de sopa de óleo pode ser outro tipo de gordura também manteiga ou então margarina meia colher de chá rasa de sal um terço de xícara de chá de leite um terço de xícara essa xícara que eu uso sempre uma xícara dividida em três partes aí você usa uma parte o próximo ingrediente é fermento para bolo é uma colher de chá rasa esse fermento aqui na receita eu sempre que faço uso porque ele age na hora que a gente estiver fritando o nosso sonho por isso que eu uso os dois fermentos e um ovo inteiro aqui é um ovo grande agora é só a gente misturar bem e a massinha já fica pronta a massa é mais mole, olha, tá vendo? uma massa leve, mole e agora eu já vou tirar aqui da vasilha e vou colocar aqui na bancada agora a gente vai sovar assim, olha a gente põe a massa pra frente, pra trás vai fazendo esse movimento por uns 15 minutinhos aí essa massa que tá assim olha, toda porosa ela vai ficar lisa olha, gente, a massa já tá ficando bem lisa tá vendo, ó ela fica assim grudando um pouco na mão mas não tem problema mais importante é que fique em ponto de véu aí a gente estica um pouquinho, olha ela tem que ficar meio transparente sem estourar aí já tá em ponto de véu aí a gente vai colocar aqui, olha nessa vasilha pra ela crescer a gente faz assim, né com a massa aqui pra baixo fecha e deixa aqui, olha descansando até ficar bem crescido vai crescer três vezes esse tamanho e se você não quiser sovar na mão que nem eu fiz você pode usar esses ganchos que vem nas batedeiras e aí ao mesmo tempo que a gente sova com o gancho até ficar lisinho aí é só a gente cobrir aqui ou com papel filme ou então com pano e deixar crescendo bem mais ou menos uma hora dependendo do clima de onde você mora você viu que eu usei aqui dois tipos de fermento é que em todos os testes assim de receitas que eu fiz essa daqui, gente ficou um espetáculo e é por isso que eu sempre uso essa combinação e aí, você já tá gostando aqui da receita? se você tiver já deixa um jóião aqui pra mim e também aproveita bem agora e já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho e se vocês puderem compartilha, gente porque essa receita de sonho além de ser de padaria, né é super caseirinho e os seus amigos e todo mundo que você conhece vão amar essa gostosura olha a massa como já dobrou de volume se o dia for quente você deixa mais ou menos uma hora e se for frio uma hora e quinze mais ou menos ou até ela ficar assim olha, nessa textura tá vendo que linda? agora eu já vou tirar daqui aí a gente coloca aqui na mesa, né aperta um pouquinho e aí eu vou dividir vou dividir em doze pedaços cortar aqui ao meio depois de novo, olha e cada parte dessa eu vou dividir em três cada pedaço desse vai ser um sonho e tem em média trinta gramas cada pedacinho mas se você quiser fazer maior em vez de você dividir em doze pedaços você divide em oito já vou bolear eu vou colocar as bolinhas de massa nessa assadeira ela tem vinte e quatro por trinta e cinco por cinco e meio de altura é só pra você saber mais ou menos o tamanho mas você pode colocar em qualquer assadeira pra crescer aí eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui no fundo aí a gente vai pegar cada pedacinho de massa vai colocar aqui na mesa vai deixar a mão assim olha, que nem uma conchinha né e vai apertando e girando, ó tá vendo? aperta e gira porque aí a gente boleia que ela fica pronta pra crescer ó, aperta e gira e olha que bonitinho que já tá tá vendo? agora é só colocar na assadeira agora é só a gente cobrir e deixar crescer eu vou deixar crescer por mais ou menos uma hora ou até ele ficar bem grandinho agora a gente vai fazer o recheio do sonho e aqui na panela eu vou colocar meia caixinha de leite condensado um quarto de xícara de amido de milho né a maisena e aí a gente já vai dar uma misturadinha eu mexi até o amido se misturar bem e agora eu vou colocando os outros ingredientes vou colocar aqui um quarto de xícara de creme de leite esses cremes de leite de caixinha três gemas peneiradas uma colher de chá de essência de baunilha com essência de baunilha não vai ficar cheiro de ovo pode fazer tranquilo uma xícara de chá de açúcar refinado esse açúcar é bem importante pra deixar o creme um doce bem gostoso e também é um conservante da receita e aí eu vou colocar uma xícara e meia de leite agora é só a gente misturar bem e levar pro fogo aqui eu liguei no fogo alto e vou ficar mexendo até começar a ferver já começou a ferver e o creme começou também a engrossar agora eu vou deixar engrossar bem e depois que engrossar eu vou mexer mais cinco minutinhos pro amido cozinhar bem tá prontinho já cozinhou bem e agora eu vou tirar aqui do fogo agora aqui fora do fogo eu vou ficar mexendo de vez em quando pra ele não criar película o creme já esfriou tá em temperatura ambiente olha que consistência maravilhosa agora é só a gente rechear o nosso sonho já passou aqui uma hora e quinze né no verão é mais rápido e ele já cresceu bem e agora é só levar pra assar eu já coloquei aqui no meu forno e olha ele não tá muito quente não eu liguei a 150 graus e o meu forno aqui é elétrico e tá ligado somente embaixo e eu coloquei o nosso sonho na grade bem embaixo e se você é daquelas pessoas que tem o forno convencional é só você colocar um pouco abaixo de 180 graus e aí vai ficar ali dentro até ficar levemente dourado dá mais ou menos de 15 a 20 minutinhos já sou bem olha ficou um dourado bonito e agora é só a gente fritar mas se você não quiser frito né você agora enquanto ainda tá quente você passa com o pincel aqui em cima manteiga derretida agora eu vou deixar esfriando e depois eu vou fritar porque ele fica bem com o gosto de sonho aqui nessa panela eu coloquei óleo e eu já liguei o fogo já tá bem quente e se você quiser conferir coloca um palitinho aqui olha se ele ferver bem a gente já pode colocar o sonho aqui dentro aí a gente coloca o sonho aqui né na escumadeira e coloca aqui na gordura ele só vai dourar e não precisa ficar preocupado porque ele não fica encharcado de óleo nada aí assim que dourar um lado você já vira e doura do outro e quando a massa do sonho tá boa ele forma uma listinha no meio fica lindo porque essa listinha é bem característica do sonho olha gente esse daqui já tá pronto olha que lindão olha só a listinha lindo né é bem na direção da listinha que a gente corta e aí é só a gente colocar pra escorrer pode ser na peneira né ou então numa grade ou então no paninho eu aqui coloquei sobre o papel agora que eu já fritei e já escorreu também a gente pode passar ou no açúcar impalpável ou no açúcar né qualquer tipo de açúcar de confeiteiro ou então no açúcar gelado que é aquele que as padarias usam porque aí mesmo que fique refrigerado o açúcar não sai de cima do sonho ou então se você não quiser passar ele todo aí é só você polvilhar o açúcar né que é o açúcar de confeiteiro da união é esse pacotinho olha você encontra no Brasil todo e os outros que eu falei você encontra em lojas de confeitaria aí você pode já passar aqui né e olha gente como eles ficam lindos né bem do jeito que a gente gosta olha gente que lindo que ele fica aí é só a gente cortar aqui né e aí já pode rechear não precisa cortar até o fundo não aqui eu coloquei o recheio no saco de confeitar e você pode usar qualquer tipo de bico que você quiser esse aqui é o 4B esse aqui é uma pitanga simples profissional ou então você coloca assim olha no saco plástico dá um nozinho e faz um buraquinho aqui que facilita bastante aí a gente começa recheando aqui né e olha gente que gostosura que fica aí quando a gente fecha é só morder essa beleza lindo e gostosão eu também vou rechear um assim olha com esse bico liso né do nosso saquinho você começa sempre pelo meio que é bem mais fácil e olha gente que maravilha cheio de recheio é só fechar e se deliciar olha que beleza e aí se você não quiser passar no açúcar você pode só polvilhar o açúcar por cima olha ou então deixar sem nada gente olha a qualidade dessa massa olha a fofura que ela tem olha desce e volta ele tão fofinha é uma delícia outro jeito de você rechear você faz assim olha apoia um no outro aí ele fica aqui na mesa aí fica bem facinho olha pra rechear viu como é fácil aí é só fechar e tá pronto bem gostosão eu não sei se você sabe mas além das receitas aqui do canal eu também tenho uma escola online e ali eu vendo um plano anual que quando você compra você tem direito a assistir muitas aulas variadas de bolos chocolates panetones docinhos é bem legal e é super fácil pra você comprar é só você ir lá no meu site isamaramanciocursosonline.com.br e ainda você pode comprar pelo cartão ou pelo boleto já vou até pegar um né gente que eu não resisto e também não sou boba nem nada eu vou até partir pra você ver por dentro como que ele ficou gente essa massa é muito gostosona olha isso por dentro gente que beleza vou pegar aqui pra você ver ó viu delícia ai não sei nem qual que eu como de tão bom ah eu vou comer aos dois eu sei que você viu bem de pertinho né mas eu vou te contar um segredo eu não vi a hora de gravar essa aula pra poder comer essa maravilha porque gente sonho é muito gostoso né lembra infância pelo menos a minha depois você comenta aqui embaixo né aí nos comentários se também lembra da sua porque olha isso aqui gente é muito bom hum hum meu Deus que sabor é esse gente tá incrível de tão bom meu Deus que tão para tudo que eu quero é mais um que creme é esse gente é a perfeição da perfeição tá a vontade da gente comer comer eu acho que você vai usar até em outras gostosuras aí no seu dia a dia porque ele tá muito bom e outra coisa essa massa tá tão gostosa mas tão gostosa que parece que a gente tá comendo um sonho das melhores padarias que existem de tão saboroso que ele é e eu também adoro né quando tem aquela marquinha branca que é bem onde a gente corta eu acho aquilo lindo gente eu tô apaixonada de tão gostoso que ele é olha gente pra mim isso daqui é uma obra de arte tanto na beleza quanto no sabor maravilha e sabe o maior detalhe é que nem parece que fritou de tão gostoso que ele é olha eu vou até parar de te explicar e só vou comer porque isso daqui gente tá pra lá de especial tudo de bom e só pra te lembrar aqui no canal eu tenho muitas receitas também de pães né pra você assistir que é um melhor que o outro agora gente já sai correndo e faz essa maravilha porque olha depois de pronto só vai ser alegria faz aí porque sonho assim é tudo de bom tchau 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 Obrigado.